Uma mulher de 48 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após duas motocicletas baterem em uma vaca que estava no meio da TO 201 no município de Esperantina, no norte do estado. Segundo a polícia militar, entre as vítimas, um homem de 64 anos que teve lesões em uma das pernas e uma mulher de 63 que sofreu ferimentos pelo corpo. Os dois foram encaminhados para o Hospital Regional de Augustinópolis. Testemunhas informaram à PM que duas motocicletas trafegavam na rodovia quando foram surpreendidos pelo animal no meio da via. A mulher de 48 anos conduziu uma moto com placa de São José de Piranhas, na Paraíba. De acordo com informações, ela não conseguiu frear e colidiu contra a vaca. Com o impacto, a condutora e o animal morreram. O idoso também pilotava uma moto com placa de Imperatriz, no Maranhão. Ele trafegava logo atrás e não conseguiu evitar o choque contra o animal que já estava caído ao chão. Com o impacto, o condutor foi jogado contra o asfalto. A passageira que estava na garupa da moto teve uma perna aparentemente fraturada. Quando a PM chegou ao local, as vítimas já haviam sido levadas ao hospital. Os familiares das vítimas estiveram no local do acidente e acompanharam os trabalhos da perícia e a remoção do corpo feito pelo IML. Os veículos foram removidos pelos familiares das vítimas e a pista foi liberada.